Cada Hora Cada página que estampa uma desgraça Cobre de mágoa E nós aqui Já arriscaram tanta coisa desse mapa Que a gente preferia não saber Mas será possível que fechar os olhos É o que vai sobrar Pra nós por aqui Cada Hora que envenena um horizonte O futuro vai ficando mais parceiro Mas alimenta os estudantes da China E a conquista da paz celestial Já falaram tanta coisa sem efeito Muitas palavras não conseguem mais valer Mas será possível que calar a boca É o que vai sobrar Cada hora que incendeia um oceano Fico morto de pavor de te perder Cada página que estampa uma desgraça Cobre de mágoa Cobre de mágoa E nós aqui Já falaram tanta coisa sem efeito Que as palavras nem conseguem mais valer Mas será possível que calar a boca É o que vai sobrar É o que vai sobrar Pra nós por aqui Pois sobreviventes Pois sobreviventes Saberão dar valor Pois sobreviventes Conservarão calor Conservarão calor Respeitarão calor Respeitarão a dor Saberão dar valor Celebrarão amor Isso se existir Amém E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti